Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcial Alves e hoje no meu canal eu vou apresentar para vocês o Taos Highline 2023. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ele já conta com pacote Full LED, olha os detalhes, como é lindo o LED dessa versão Highline do Taos. Olha que frente linda, imponente, né? Já conta com sensores dianteiro também, já vem com ACC, A e B. E roda em liga leve, aro 18, pneus 215, 55, aro 18. Já conta com seta no retrovisor, longarina de teto, não é só para estética, para colocar peso também, se acaso quiser levar mais mercadorias. Dá uma olhada no espaço interno do carro, excelente espaço interno para toda a família. Com porta 5 ocupantes tranquilamente, encosto de braço aqui, porta objetos. Para quem quer ter acesso ao porta-mala por dentro, aqui dá para ter acesso também ao porta-mala. É um diferencial dele também. Banco bipartido 6040. Sistema Isofix de cadeirinha também, já vem com USB, saída de ar-condicionado aqui nos bancos de trás. Olha que traseira mais linda, viu? Motor 250 TSI. Multimídia com câmera de réis sensores, né? Olha que espaço interno fantástico do porta-mala dele. Esse é o Taos Highline 2023. Detalhe de acabamento cromado, fica muito lindo também na versão. Banco em couro. Na cor preta, né? Teto solar, simplesmente lindo nesse carro também. Teto solar dele. Vamos para a melhor parte do carro, a parte interna do veículo. Já conta com chave presencial inteligente para abrir e fechar o carro, para ligar e desligar o veículo também. Já vem com banco elétrico. Conta com vidro elétrico nas quatro portas. Na parte interna, é um carro muito completo também. Conta com multimídia de 10.1 polegadas. Painel de 10.25 polegadas. Start, stop, para ligar e desligar o veículo. Freio de mão eletrônico. Ar-condicionado automático Dual Zone. Cada um controla a sua temperatura, que é muito importante nos dias de hoje. Principalmente para não dar briga no casamento, né? Ó, que acabamento. O prêmio aqui já é couro também, tá? Muito lindo o acabamento dele. Porta objetos aqui também. Porta objetos na parte interna com iluminação. Regula a lousa aqui também, tá? Duas. Duas saídas USB tipo U. Já conta com piloto automático adaptativo também. Pedal shift para trocar de marchas. Na multimídia, é muita informação. Vou passar algumas informações aqui. Mas é um... De tecnologia, é uma das mais completas que você tem hoje no mercado. O que é um detalhe diferencial da Volkswagen, que ele vai contar com Volkswagen Play. É um aplicativo que você baixa e acompanha não só o carro, como também histórico de revisão, revisão, quilometragem, toda a saúde do seu veículo, através de um aplicativo. É muito legal, viu? Já vem com o navegador GPS. Questão de consumo de combustível. Como é que tá o carro também. Esse é o Volkswagen Play que eu informei, entendeu? É muito legal esse aplicativo. E também, através do... Pra quem tem iPhone, através do Apple ou CarPlay, você pode fazer a conexão do celular. Todas as informações do seu celular vão pra multimídia. Pra quem tem Android Auto, através do Android Auto também, vai passar todas as informações pra multimídia. Aqui, questão de start-stop, a economia de combustível. Questão de estação de rádio. Você pode salvar diversas rádios aqui, conforme você mais gosta. As duas entradas USB também, que é bem legal. Telefone, conexão de celular, sistema Apple CarPlay, Android Auto. É uma multimídia muito completa, viu? São muitas informações. Eu ficaria o dia inteiro falando sobre a questão da multimídia só, entendeu? Pra quem gosta de esportividade do carro, pode deixar o sistema do carro em si todo esporte. Pra quem gosta de natural, que vai gastar um pouquinho mais de combustível também. Sistema eco, individual. Cada roda vai trabalhar da sua forma, entendeu? Na multimídia aqui, ela se comunica com o painel. No painel aqui tem muita informação, tá? E o que é legal dele é que ela se comunica com o carro também, tá, gente? Eu ficaria o dia inteiro apresentando essa multimídia aqui, mas é muito legal, viu? Ela já vem com ACC. Funções da multimídia no volante também. Conexão do celular. O status do seu veículo, a autonomia, todas as funções dela. O assistente de partida tem rampa, o ACC também. Se você manter o piloto automático adaptativo ligado e o ACC acionado também, ele vai, além de controlar a velocidade, ele vai ver os veículos da frente. Conexão do celular. O status de autonomia. Enfim, gente, é um painel muito legal, todo digital e muito completo também, tá bom, gente? Sobre esse painel, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, só mandar um WhatsApp, teria o prazer em passar maiores informações e passar todos os detalhes desse painel, que tem muita informação também, tá? Aqui, no volante, ele já conta com o seu novo formato de base, reta aqui, para ficar mais fácil para dirigibilidade também. Já conta com o novo símbolo da Volkswagen, todos os comandos da multimídia no volante, o piloto automático adaptativo aqui, de muita facilidade. de dirigibilidade, para quem gosta de utilizar o carro para o dia a dia, mas também para passear com a família, é um excelente carro, viu, gente? Essas são algumas informações. Eu ficaria o dia inteiro falando de motorização, de suspensão, de vários detalhes desse carro, só que aí o vídeo fica muito extenso, viu? Para você que curtiu o vídeo até aqui, vou passar só mais um detalhezinho desse teto solar, viu? Eu acho que eu sou apaixonado por esse teto solar do... Questão do teto solar, se você já controla a abertura do teto solar aqui, ou para você que gosta dele de montar o teto, é todo aberto, dá para deixar ele todo aberto aqui, porque ele é panorâmico, né? E para quem gosta de deixar só uma parte aberta dele também, aqui dá para deixar só uma parte aberta, que fica bem legal, tá? Questão do... de tomadas aqui, uma tomada aqui no nosso central, é muito legal também. Mas é isso, gente. Esse é o Taos Highline 2023. Essas são algumas informações. Para você que gostou do vídeo, que acompanhou até aqui, deixe seu like aqui no vídeo, comente logo abaixo qual o veículo da Volkswagen você gostaria de conhecer. Para maiores detalhes, é só chamar no WhatsApp 479-84-67-1175. que eu terei o prazer em passar todas as informações, questão de consumo, autonomia, uma série de detalhes diretamente para você. Só lembrando que esse carro recebeu o celuado em metro, tá? A questão de consumo de combustível, ele é muito econômico. Se você gostou do vídeo e acompanha até aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, fortalece muito o canal também, tá bom? Desejo a você um excelente dia. Grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.